Eu acho que tem muito quadrinista, leitor, pessoal que gosta de quadrinhos, que curte bastante, uma cervejinha gelada, e hoje eu e o Yuri Mazete vou trazer três dicas de quadrinhos que tem algum envolvimento com cerveja, aquela bebida geladinha que muita gente alegra, ajuda no churrasco, a gente toma assistindo futebol, então vamos lá falar um pouquinho desses três quadrinhos aí, três quadrinhos nacionais que tem algum envolvimento com cerveja, bar ou algo do tipo. Primeiro, Bar 44, do Rafa Pinheiro, é um quadrinho que o quadrinista Rafa fez durante mais de um ano, indo no mesmo bar do Rio de Janeiro, sentando na mesma mesa, desenhando o cotidiano das pessoas que passavam lá. Cara, esse quadrinho é muito bacana, ele foi lançado independente, depois relançado pela VEC, vou deixar link aqui na descrição pra você adquirir esse quadrinho pra dar uma lida, mas o bacana é você acompanhar o dia a dia do Rafa, as histórias que tem quando você começa a observar tudo o que acontece em volta de um local que você tá. Então quando você, às vezes, tá no dia a dia, você não tem tempo de observar, ao menos você tá lá pra se divertir, pra conversar, pra talvez trabalhar, depende da situação, você não tem tempo de observar o que tá acontecendo. E o Rafa parou pra observar, parou pra conversar, ver as pessoas que sempre frequentavam o mesmo bar, às vezes, nos mesmos dias que ele, as pessoas que passavam, as pessoas que estavam de viagem. Então você tem histórias puramente nacionais, né? Aquela parte, aquele papo de bar que a gente tanto fala quando começa um podcast, esse aí vai ser esse papo que você espera. Tem passagem no quadrinho maravilhosa de quando ele não foi no bar, mas ele tinha que fazer a passagem no quadrinho e ele fala, não fomos ao bar hoje, deixamos para a próxima página. Então, uma boa sacada do Rafa, primeiro quadrinho, nacional, super bacana. O segundo é um bar, só que é um bar diferente, que é o Arquimedes Bar, que é um bar espacial, ideia do nosso querido Daniel Esteves, escrita por ele, também pelo Al Stefano e o Danilo Pereira, e tem desenhos do Alex Rodrigues, Al Stefano, Danilo Pereira e Samuel Bono. Alguns desses já estiveram aqui, outros a gente traz em breve pra fazer uma gostelinha. E qual que é a graça do Arquimedes Bar? Ele é um bar intergaláctico, que sofre com a distância do seu público e pela repressão da polícia alienígena, chamado Brainizianos. Olha que bizarro, cara. É um bar no confins do universo, olha o Jabá, e ele recebe a mais louca clientela do espaço, mas sofre com problemas que são tão próximos a muitos bares e por aí vai. E cara, tem uma passagem maravilhosa quando temos uma briga entre um papagaio e um gavião meio humanoide. Por causa de futebol, é claro que um bar com cerveja, claro que tem que ter aquele papo, aquela briga, não no sentido de soco, mas aquela discussão entre torcedores de vários times, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, não importa qual é o time, mas sempre aquela discussão bacana, quem jogou mais, quem jogou menos em cada time, qual que é o título mais importante, qual que foi o maior vexame, qual foi a maior goleada entre clássicos. Então, cara, é um quadrinho fininho de grampo, mas é muito divertido. E essa passagem dessa briga do papagaio, você já imagina qual que é o time que o papagaio torce. É um momento único e muito, muito bacana. Cara, é divertidíssimo essa parte. Encerrando essas dicas lá, não é tão voltada a cerveja, mas tem cerveja, tem chope, até no nome, que é o 2001 Chopes, escrito e desenhado pelo Thiago Osossos Tortes, o queridão já esteve aqui com a gente batendo papo, que fala sobre o tempo que o Thiago morou em São José do Rio Preto e para juntar uma grana e voltar para São Paulo para estudar quadrinhos, ele trabalhou graças ao pai dele e conseguiu emprego para ele num local de vender frango frito dentro de um shopping, desafiando as leis do garçom, que é correr atrás da gorjeta, que ele só recebia a gorjeta e não recebia um salário, tinha que batalhar contra outros garçom para conseguir a sua gorjetinha, os seus 10%. E ele servia entre umas e outras com aquela cervejinha gelada, aquele shopping gostoso, que você toma na sexta-feira após a semana inteira de trabalho e come um petisquinho. O Thiago servia com um estilo único, que era servir o copo com só três dedos, inclusive a capa do quadrinho. E o da hora é o formato do quadrinho, que é um formato, cara, daquele nosso querido cardápio de boteco, que é o mais fininho e compridinho, que você com certeza, se for no boteco, conhece o que eu estou falando. Então é isso, pessoal, eu sei que vocês gostam de uma boa cervejinha. Claro, se você tiver a idade menor de 18 anos, nada disso, pode ir no boteco, pode ir no bar, mas tome a sua Coca-Cola gelada. Mas o legal é que você tem uma gama de histórias que acontecem de modos diferentes, os quadrinhos são tão inventivos, e você vê as similaridades nos temas. Cada um ao seu modo contou uma história em quadrinhos, utilizando aquele bom e velho bar, boteco, ou lanchonete, ou local de alimentação que tem a cervejinha, o chopinho gelado pra você, beleza? Lembrando sempre, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com a galera esse papo, comentar abaixo, se já leu algum desses quadrinhos, ou se não conhecia, vá atrás ler, que são super bacanas, e conta aí qual é a sua atual leitura, e o que você está bebendo enquanto você lê uma cervejinha, é um suco, é um chá, não importa, conta aí pra gente, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu demais, galera, se cuidem! Tchau, tchau!